Atualizou de novo, caiu o lema Repertório diferenciado mais uma vez, bora, vem 100% ainda não tô Sem querer, às vezes ainda me lembro O nosso relacionamento Sem querer eu olho nossas fotos Veio mensagens antigas Desde que a gente terminou Eu sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço 100% ainda não tô Sem querer, às vezes ainda me lembro No nosso relacionamento Sem querer eu olho nossas fotos Veio mensagens antigas Desde que a gente terminou Eu sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Eu faço o que for mulher Mas não te esqueço Vambora O repertório diferenciado mais uma vez Aumenta o volume aí meu parceiro Olha mais um sentimento aí Escuta a letra dessa canção A realidade de muitos casais Vem comigo Uma camisa esconde um peito arranhado E um arrependido vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminhão da volta O telefone toca Onde é que cê tá? Tô chegando E num trajeto vou apagando as mensagens E arrumando a posição do banco O meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Oi amor Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia O pau de água fria Eu tô trocando o amor da minha vida Por um beijo gostoso De língua Não faz sentido Mente sorrir Ela merece que eu seja bem mais homem do que isso No caminhão da volta O telefone toca Onde é que cê tá? Tô chegando E num trajeto vou apagando as mensagens E arrumando a posição do banco O meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Oi amor Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia O pau de água fria Eu tô trocando o amor da minha vida Por um beijo gostoso De língua O meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Oi amor Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia O pau de água fria Eu tô trocando o amor da minha vida Por um beijo gostoso De língua Não faz sentido Mente e sorriso Ela merece que eu seja bem mais homem do que isso O repertório diferenciado Seu Cleiton Eu sei que você não me perguntou Tô no seu Uber e me emocionei Meu carro era igual o do senhor Vendi porque me endividei Perfumes Iphone Pedi a Pix Eu só tome, tome, tome De longe parecia que era golpe E de perto parece que tá de longe Ela prometeu Me assumir de vez Eu nem mastiguei O meu chicletinho voltou pro ex Ela prometeu Me assumir de vez Eu nem mastiguei O meu chicletinho voltou pro ex Eu bem saquei Acreditei Que ela me iludiu Como sempre fez Ela prometeu Me assumir de vez Eu nem mastiguei O meu chicletinho voltou pro ex O meu chicletinho voltou pro ex Vambora Vambora meu parceiro de unicação Vambora meu parceiro de unicação Ativa shows, produções Vambora 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 Eu me estaquei, acreditei, que ela me iludiu, como sempre fez Ela prometeu, me assumir de vez, eu nem mastiguei E o meu chicletinho voltou pro ex Aumenta o volume, chicletinho, o novo hit do KM É diferente 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem um cavalo correndo Um litro de tré já foi o terceiro Já tá tudo rotando, eu vou pra lá de bem Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela O banqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou aquela música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Vambora! Atualizou de novo Em nome de ativa, show as produções Mais um sucesso no repertório do KM Vambora, vem! 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem um cavalo correndo Um litro de tré já foi o terceiro Já tá tudo rotando, eu vou pra lá de bem Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela O banqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou aquela música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou aquela música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou aquela música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Chorei na vaquejada Mais uma vez o repertório diferenciado Bora meu parceiro Johnny Cássio Diferenciado, ativa a show Olha mais um sucesso aí Caio Lima O repertório diferenciado Você pensa que ainda manda em mim Que ele induz satisfação depois do fim Deixo a porta do meu coração aberta Penso que ninguém mais ia passar por ela Será que eu vou ter que escrever? Não te quero na testa Para de me comprar Aceita nosso amor morreu Tá com ciúmes do que não é seu Tá com ciúmes do que não é seu Para de me comprar Aceita nosso amor morreu Tá com ciúmes do que não é seu Tá com ciúmes do que não é seu Vai ter tudo o que quiser Menos eu Você pensa que ainda manda em mim Querendo satisfação depois do fim Vejo a porta do meu coração aberta Penso que ninguém mais ia passar por ela Penso que ninguém mais ia passar por ela Penso que ninguém mais ia passar por ela Você tava com ciúmes do que irá passar por ela Ow pro céu Aceita nosso amor morreu Tá com ciúmes do que não é seu Tá com ciúmes do que não é seu Para de me comprar Canta aí, aceita nosso amor E aí, tá com ciúmes Tá com ciúmes do que não é seu Para de me comprar Aceita nosso amor, morreu Tá com ciúmes do que não é seu Tá com ciúmes do que não é seu Vai ter tudo o que quiser Menos eu Vai ter tudo o que quiser Menos eu Mais um sucesso pra tocar seu coração de verdade Sofre junto, vem! Fecho os olhos Tiro a roupa Só tua boca Tem o mel Que me acalma Eu desejo E me leva Até o céu Cantar comigo, vem! Surreal Bom demais Pena que toda vez Joga um braxinho, canta comigo, quem sabe, vem! A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo E o desejo é imortal Fecho os olhos Tiro a roupa Tiro a roupa Só tua boca Tem o mel Que acalma Eu desejo E me leva Até o céu Surreal Bom demais Pena que toda vez Vambora! A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo E meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo, de novo, de novo E aí? Fecho os olhos Caera Caera Não vou mais me submeter A ficar mendigando o amor Cansei de te procurar E só ouvi desculpas É que o pior de tudo É que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo E quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo seus beijos E querendo seu corpo E mais uma vez E mais uma vez Olha eu aqui Quebrando a cara É que eu te vejo Eu me sinto mal Os seus beijos Eu falo, eu falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Bora, três! Bora, meu parceiro Darna Carvalho Ativa as suas produções, a que mais promove Repertório de Feliciado, mais uma vez, aumenta o volume É que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia E aí quando eu te vejo, eu me derreto todo Querendo os seus beijos, querendo o seu corpo E mais uma vez, olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você, eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você, eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Eu falo, eu falo que vou tomar vergonha na cara E desisto toda vez que eu te vejo Vambora, três! Bora, meu parceiro Rick Pimenta RP, treinamento O nome dele é Sábia Records Diferente dos iguais Vambora! Vambora! Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me falta coragem, fico esperando Mas até quando, mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah, e nem ficar sentado esperando você chegar Ah, ouvi falar que vai se mudar E vai levar a minha alegria Meu sorriso na sua mala Ouvi falar Quem vai se mudar daqui Eu não tope Será que não cabiu nessa mala aí também? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada Ah, e nem ficar sentado esperando você chegar Ah, ouvi falar Quem vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria Meu sorriso na sua mala Ouvi falar Ouvi falar O que vai se mudar daqui Eu não tope Será que não cabiu nessa mala aí também? Eu não tope Será que não cabiu nessa mala aí também? Caio Lima O repertório diferenciado Chega uma hora em que o coração Não se aguenta e perde a luta Entre a razão E o sentimento E a boca que disse que não Jogar no lixo as palavras que Falou com raiva Há pouco tempo Porque todo mundo consegue seguir Esquecer alguém que já amou demais E eu igual um caranguejo Só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama Oh, meu parceiro Acertou de novo O repertório diferenciado Porque todo mundo consegue seguir E esquecer alguém que já amou demais E eu igual um caranguejo Só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar, ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar, por que que eu caio na mesma cama? Quando eu tô conseguindo superar, ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar, por que que eu caio na mesma cama? Um abraço a galera da Su Music Digital, tamo junto O parceiro Aristô, Caiminha, o repertório diferenciado O repertório diferenciado, tocando seu coração E toda noite é assim, um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim, os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa, nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me impedir? O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a pala e vou Quem cala consente, os sinais não mente Confessa que não tem amor 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 E toda noite é assim, um copo de cerveja Pra esfriar pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim, os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa, a gente tá perdido em casa A gente tá perdido em casa, nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Se quer me impedir? O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a pala e vou Quem cala consente, os sinais não mentem Confessa que não tem amor 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 Fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a pala e vou Quem cala consente, os sinais não mentem Confessa que não tem amor 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 Enquanto eu pago a conta do quarto Você vai secando o seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentido ao poço onde você deixou o seu carro Com o celular na mão e o olhar de arrependida Só no contato amor Foram 12 mensagens e 5 ligações perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum roxo Pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala Deus E sai da minha vida cantando Eu tô no pátio do poço Eu tô no pátio do poço Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração arquidu Puro ódio Eu fingindo Costume Mas transar com alguém de outra alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Vambora meu parceiro Darlan Carvalho Um abraço galera de Fortaleza com a gente Tamo junto Galera de Feira de Santana, minha Bahia Bora E antes de descer Confere no espelho Confere no espelho Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala Deus E sai da minha vida cantando Ovinel Sai mulher Eu tô no pátio do poço Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração taquido Puro ódio Eu fingindo Costume Mas transar com alguém de outra alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do poço Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração taquido Puro ódio Eu fingindo Costume Mas transar com alguém de outra alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando Seu cabelo molhado Cai Olha mais uma canção aí Fala pra tocar seu coração de verdade Caiu O repertório diferenciado Quando a gente se olhou pela primeira vez Achei que era um sonho Não acreditei Eu vi na minha frente O amor da minha vida Palavras com promessas e sussurros Teve a sua vez De entrar nos planos que a gente fez Hoje eu me encontro num beco sem saída Verdades, segredos, mentiras Você me escondeu Foi beijos, abraços, loucuras O que aconteceu? Pode torturar Dizer que tá com outro pra me ver sofrer O amor suporta tudo Eu quero você Eu me apaixonei por causa de um beijo Isso é loucura Trocar meu sentimento por uma ilusão Você já é a dona do meu coração Você sempre foi o amor da minha vida Eu morro, mas não por essa ferida Quando a gente se olhou pela primeira vez Achei que era um sonho Não acreditei Eu vi na minha frente O amor da minha vida Palavras com promessas e sussurros Teve a sua vez De entrar nos planos que a gente fez Hoje eu me encontro num beco sem saída Verdades, segredos, mentiras Você me escondeu Foi beijos, abraços, loucuras O que aconteceu? Pode torturar Dizer que tá com outro pra me ver sofrer O amor suporta tudo Eu quero você Eu me apaixonei por causa de um beijo Isso é loucura Trocar meu sentimento por uma ilusão Você já é a dona do meu coração Você sempre foi o amor da minha vida Pode torturar Eu morro mais Não cura Não cura essa ferida, mulher Repertório diferenciado Toca no seu coração mais uma vez Vamos nessa Sem moderação Aumenta o volume Vem com K.L O repertório diferenciado A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Sua boca na cidade Eu desejando Eu desejando o seu beijo Quem me vê pagando de solteiro Não vê a castação do choro no banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro O que me mata é Lola e eu bebo Passa beijo, passa cama Lembro de você e fujo Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro Aparece mil esquemas Mas não é você Eu fujo Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro Passa beijo, passa cama Lembro de você e fujo Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro Aparece mil esquemas Mas não é você Eu fujo Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro Pensando solteiro, apaixonado A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Sua boca na cidade E eu desejando o seu beijo Quem me vê pagando de solteiro Não vê a gastação do choro no banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro O que me mata é ela online e eu bebo Passa beijo, passa cama, lembro de você e fujo Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro Aparece mil esquemas, mas não é você, eu fujo Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro Passa beijo, passa cama, lembro de você e fujo Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro Aparece mil esquemas, mas não é você, eu fujo Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro Lembrando que pra atrair não precisa de contato físico Escuta essa cação aí, ó A traição Começa nas conversas apagadas Reagidas no Instagram com uma segunda intenção Ah, traição É um olhar da torta, um em cara da maldosa Tanta coisa, pouca roupa na imaginação Traição pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão E daí, se tem direct te chamando pra atrair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não Traição pra ser traição Traição pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão Traição pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão E daí, se tem direct te chamando pra atrair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí, se tem direct te chamando pra atrair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí, se tem direct te chamando pra atrair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação E daí, se tem direct te chamando pra atrair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não Traição pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão E vai, agora vai E vai, agora vai Sinto que não dá mais Você não é mais feliz Você não é mais feliz hoje comigo Não, não é Mas como antes Sinto você distante Seus olhos não me negam que você quer me falar Que não tem mais amor Não tem mais amor Vem Baby, tudo acabou Ficou pra trás Foi bom o tempo que durou Não volta mais Baby, tudo acabou Você não tem mais amor Você não é mais como antes Sinto você distante Seus olhos não me enganam o que você quer me falar Que não tem mais amor, não tem mais amor Baby, tudo acabou Ficou pra trás Foi bom o tempo que durou Não volta mais Não vou mais me machucar Ah, se eu acho que é melhor Você não sabe mais amar Você não sabe mais amar Oh, baby Mais uma pra machucar seu coração Que música linda, bora Sofre junto E no beat ativa shows, produções Uh, meu amor O que sentia já passou Já não me ama mais Não me ama mais O que sentia já acabou Já ficou pra trás, já ficou pra trás, já ficou pra trás E vai, agora vai, sinto que não dá mais Você não é mais feliz hoje comigo Vai Obrigado